Olá, eu sou a Gabriela. Bom, trabalhar numa empresa que foi reconhecida como líder de mercado, sem dúvidas, é motivo de muito orgulho. Mas, principalmente, ver essa premiação refletida no nosso dia a dia é ainda melhor. Esse reconhecimento está em cada uma das nossas entregas para os clientes, nos times que nós trabalhamos e nesse sentimento de vestir a camisa que é muito vivo na Ilegra. Bom, eu sou a UX Researcher, fazem dois anos aqui na Ilegra, e no ano de 2020 eu pude ver o time de pesquisa se transformando muito. O time cresceu e, junto com esse crescimento, veio a pandemia. E nós tivemos que nos adaptar. As interações, que antes eram cheias de post-its e reuniões de equipe, precisaram migrar para um modelo virtual. Tudo funcionou muito bem. E a cultura da Ilegra, junto com a colaboração do time, fez com que esse processo, ainda que desafiador, acontecesse de uma forma muito natural e trouxesse muitos benefícios para os times. Nós tivemos que adaptar as nossas metodologias, a forma de conversar com os nossos clientes e com os usuários. E assim, conseguimos entregar projetos com nível de qualidade ainda melhor. Eu tenho certeza que toda essa mudança contribuiu muito para que a Ilegra fosse reconhecida como líder de mercado.